Colombo City, só as pura do André E aí DJ Kennedy, tu é o brabo por que meu bom? Tá deixando as piranhas com sede? Tu é mal em filho Então me ama, tá que você não pode me dar Então me ama, tá que você não pode me dar Então me ama, tá que você não pode me dar As meninas da quebrada De ponta a ponta Adérem a massa Pra fora o lança Na onda da bala Quando balança Estrega já Cássicas de mamana Marconde no elipa Elas aprontas Seja pra fora Também já mamar Eu vou ficar no doce Eu vou ficar no doce Cássicas de mamana 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 Mais pra mim, não passa a chá-pa Mais pra mim, não passa a chá-pa